E anda com o pé no chão pra quê, pô? Tô tendo uma foto com o nosso, pô. Não, mas pé no chão mesmo, meteram o caranguinho. É, saiu agora do... Da onde vocês saíram? Da marinha, do curso. Vocês estavam na marinha? No curso, isso. Pra quê? É auxiliar de converse. É o sonho? Trabalhar nas lanchas aí. É o sonho? Isso aí. Não é sonho, mas é o que tem pra nós trabalhar, né? É metendo... E a cachaça, pra comemorar? É isso aí. Caraca, 10 anos. 10 conto, fica contar a cachaça dela. É 15 conto a cachaça, essa porra. Cara, 15 conto, deixa... Vocês beberam tudo isso já? 8 litros. 8 litros já. Não, hoje não, pai. Hoje sim. Ninguém bebe 8 litros, não. Não, você não, você. Não, não bebe não. Meu destino gosta de cachaça mesmo, pai. Fica, é foda, pai. Caraca, pai, é isso mesmo, tomate. E agora ela é melhor do que a Yara, velho. É melhor, por quê? É mais linda, pai. Ela é mais bandida, irmão. É mais linda. Você quer ser converse de marinheiro, pai? Ela é a sereia que vai te dar uma... Então, eu passei a de lancha pra ela amanhã de graça. O quê? Eu passei a de lancha pra ela amanhã de graça. Tá vendo, pai? Tá vendo pra senti lancha. Você vem sem sutiã, né? Eu não uso sutiã. Não tem calcinha também. E nem calcinha. E aí? Aí é fora. Frieza, pai? Oi? Tá doida. Oi? Para de olhar, pai. Eu vi, pai. Vai que semana. Vai que semana. Macha, pai, isso aqui é pra quê? Ah, beber, pô. Agua de coco pra não ficar bem, pô. Pra não ficar bem, o litro que já deu. Água de coco. Eu fui que bebeu oito litro. Eu vou, nada. Macha, pai. Macha, é nóis. Mostra pra que você veio. Mostra pra que você existiu. Mostra o seu poder. Meu Deus. Meu Deus. Gente, o que tá acontecendo aqui? Que foi? Ele tá nervosa porque... Tá com o Kyle. Como é que você tá, BT? Tudo bem? Tá? Você já conheceu ele? Eu já conheço ele. Eu já conheço ele. Da onde? Ah, dos tempos atrás, aí. Deixa eu vir cá. Deixa eu te falar no outro. Enfitei já. Lera. É sério? Já. Sério mesmo, ou não? Já, já foi pra cama, vou beber. Caraca, pô. Eu vou... Eu lembro que foi uma vez só. Foi, não. Como foi? Foi. Como foi? Calma a boca, eu não vou falar nada. Não, não, fala. Agora eu tô curiosa. Não, eu não vou falar. Ele é tímido assim? Como que é? Porque no Instagram dele tá dog mal. Não, ele fica tímido perto de mim. Não, perto das meninas também. É, ele é assim mesmo. Eu sei lá. É porque no Instagram tá dog maldoso, dog... Sim, tem que se soltar mais, bebê. Sabia? Se solta mais, fala mais um pouquinho sobre você aqui. Tô burro. Ela é você. Por que dog inovado? Eu posso ir. Me mostra, então. Ele tá nervoso, o coração dele. Olha aqui, dog, o coração do menino. Tá batendo. Rapaziada, não vem pra essa casa. É uma tentação. Eu vou embora. Não dá pra ficar aqui. Dá sim, meu amor. Começa agora. Tem quarto pra ficar? Claro. Tem um quarto livre aqui. Tem um quarto livre. Menor, tu tá parecendo que levou em quadro do policial e tá tudo errado, pai. O policial chegou aí na frente, agorinha. Tô vendo ali. Eu pensei que ia ser preso de novo. Caraca, cadê o meu menor? Chega aí, Menor. Ai, eu gosto de um pequenininho. Oi. Seu patrão tá meio pago. Ah, esse aí é meio fraco. Meio fraco, né? É o dog malfado. E aí, de malvado? Tô vendo ele dog tremendo. E solando. E é isso, poxa. E aí, pai? Ele é assim normalmente ou ele ficou assim na entrada? Ele ficou assim, com medo. Por quê? Sei não. Ele ficou com medo. Ixi, acho que eu sei o que é. O que é? Não, não vai falar. Não, não vai falar. Caralho, Menor. Eu acho que ele é comprometido, é? Ou tá solteiro? Tá solteiro? Se for comprometido. Vamos ver se ele é solteiro mesmo, hein? É solteiro? Sou eu. O cara falou pra dentro, Branca. Eu tô solteiro, tá ligado? E aí, ó. E aí, nada, né? Tem que ver se ele tá solteiro. Nossa. Que deveria. Posso corrigir, né? Não, tá corrigido. Ih, meu, seu patrão tá como, viado? Tá fraco. Ai, tá fraco. O que você acha que falta, né? Então, vai, mano. Você... Ah, eu sou diferente. É aqui, ó. Meu Deus! Passada! Vamos ver se isso é diferente mesmo. Chega aí, Wallace. Vai. Pera aí, então. Vê se ele aguenta, pai. Pega no colo aí. Vê, meu menino. Olha o peixe. Falei, meu Deus do céu. Só de cabeça. Escancha, escancha. Escancha, menino. Oxi. É, Marta, é pesado, não viu? É um chupinho. Dá pra fazer um agachamento? Ei, cremosinho, chega aí, pai. Analisar o shape aqui do menino. Agora é o shape. Ih, tese. Como é que tá, mano? Ei, pai. Bichão pra cortar cabelo uns dois dias, né? Não, aqui tem que ter uma ajuda. Fez barbeiro. Não, primeiro. O bicho é periculoso. Já puxou e tudo. Ei, pai. E o VT tá meio tímido aqui, frente à Yarlene, entre as meninas? Nada. Isso é só uma arma de sedução dele. Entre quatro parede, esse bicho é um pitbull. Como é que você sabe? Meu dogue malvado, porra. É, não? Não, não. Tá ligado. Já? Já. Não é novidade. Não? Não é novidade. 10 mil pessoas ali, isso não foi? 10 mil, né? Foi. Você foi no 9 mil? Será que foi a do... Agora... Eu só digo a coisa, é igual a do cremazinho, grande. É grande? É mesmo? Olha a cara dele. A cara fica daquele jeito, sem jeito. Caraca, como é que você fica, pra ouvir, não é lá? Nada. Normal, porra. Vamos fazer uma 3. Não, olha. Não fodeu. É da vez que... Ela passa 3 dias sem dançar. Agora que ela vai... Olha. É da vez que pula pra 22, ela leva a sangue, olha. Nossa, que delícia. E tu, mano? Não, a 2 pra 3, eu tenho que ser a 4. O pivete não é do melhor. O pivete, né? Fica de fora o pivete, né? Não, não, não. É só o passatempo. Olha, né? Que bacana. A casa tá cheia, sabe? Hoje ainda não. E, menor, o que você faz da vida, rapaz? Eu? Gravo conteúdo com ele. Ele é seu chefe? É. É pai. É pai? Claro. E se for pra São Paulo, é de boa? É, é normal, mas eu volto. E se lá for melhor? Hã? E se lá for melhor? Não, mas eu volto o tempo depois. Não dá pra danar não, né? Não dá pra danar, pai. Cremãozinho, o primeiro que passou já levou. Quem? Tu. Mas, claro, não tinha vínculo com ninguém, né? Fui embora. Agora aí tem o pai, né? Não é não. Como é que a dancinha é melhor? Como é que a dancinha é melhor, pai? Como é que a dancinha é melhor? Pielo. Olha, como é? Pai? Ele tem um gingado, ele sabe seduzivo. Se põe uma música, a dança é melhor, pai? Claro. Põe a música aí pra ele, pai. O negócio é pra dar um copywriter. Mas eu põe a música por trás. Põe a música aí, pai. Botei, eu tô sem celular. Dá pra cantar não? Como é que a briga foi pra lá? Sei lá. Pode ser qualquer um, pai, pai. Pode ser qualquer um que vocês... Vou botar aqui porque eu me dança aí. Esse daqui, né? Esse daqui, né? Como é que ele se faz assim, ó? Não tem coisa não. É o quê? Esse aqui dançando. Dança muito? Vai dançar aí, pai. Vai dançar aí, pai. Dança aí, pai. Vai, pai. Dança os dois aí, vai. Essa é sua hora, meu irmão. Mostra seu talento, mostra pra quem você veio. Mostra que a putaria tá diminuindo. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri